O Coelho maluco que veio para o jantar Eu estou cercado, estou sem sair, eu tenho que fugir daqui Eu tenho que fazer alguma coisa Minha nossa, eles cercaram o Coelho Sabe parceiros, eu estou em fase de treinamento Agora te peguei, você é um Coelho morto Telegrama para Elmer Fudd O que foi, velhinho? Querido sobrinho, eu estou lhe deixando 3 milhões de dólares da minha herança Tio Louie Oh, que maravilha, estou rico, estou rico Observação, mas você não ganhará um centavo se machucar qualquer animal Especialmente coelhos Você está livre agora, Coelhinho Vai viver livre, feliz na floresta Oh Deus, estou rico Certo galera, já chega, nem o fora, vai 3 milhões de dólares Saia daí, eu estouro seus violos O que eu te olhei, diria? I'm just an angel in the sky O que eu te olhei, vai viver livre, feliz na floresta O que eu te olhei, vai viver livre, feliz na floresta Por favor, senhor Coelho, volte para a floresta de onde veio Seja bonzinho, senhor Coelho O que está tentando fazer? Você quase quebrou a minha cabeça Eu vou ligar para o tio Louie, é isso que eu vou fazer Telefonista Telefonista, telefonista Você tem uma moeda? Telefonista, telefonista Me ligue com o 1334 Ah, então é você? Como vão as coisas? Por favor, senhor Coelho Não ligue para o tio Louie Eu não vou te machucar de novo, eu prometo É, está bem Mas preste atenção da próxima vez, gorducho O que tem para comer essa espeluca? Comer? Comer? Sujeito folgado Acho que me amedronta Por aqui Acho que não Este gorducho está perdido Abra essa porta, abra Eu vou pegar uma pneumonia Abra Eu estou, eu estou Ai, eu estou morrendo Abra Eu estou morrendo, por favor Eu sou muito jovem Para morrer, abra Ei, essa encenação pode me render um Oscar? Diga a Deus Abra o tio Louie Por mim O que eu fiz? Três milhões de dólares jogado fora Não morra, coelhinho Por favor, não morra Qual é, gorducho? Balança aí Entregue especial O seu tio Louie bateu as botas Você agora é dono de uma fortuna de três milhões de dólares Imposto sobre herança, dois milhões Imposto do exército, imposto de estado, imposto Levanta tudo em consideração, senhor Fica-nos devido um dólar e noventa e oito Por favor, envio-nos Então você ficou sem nada, hein? Não, porque eu agora vou pegar você O que é? Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Julio Ah, seu... Bem, eu vou nesta Não desce aí, tá muito escuro Não desce aí, tá muito escuro Não desce aí, tá muito escuro Uma boa lição para o mau coelho Ovo de Páscoa Feliz Páscoa A boca dos porquinhos Senhoras e senhores É com enorme prazer que lhes apresento Nossa interpre... Inter... Inter... Interpreta... Interpreta... Interpretação do familiar Conto de Fadas Intitulado O Lobo Mau É com os três porquinhos Ao som da agradável música de Johannes Brands, a dança húngara No início da primeira cena Nós acompanhamos os três porquinhos construindo suas respectivas casas Eu sou o porquinho que constrói sua casa com madeira Eu sou o porquinho esperto, eu construo minha casa com tijolos Loom O Lobo Mau O Lobo Mau É com os três porquinhos O Lobo Mau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL